Hoje é um vídeo especial de mil inscritos, só que vezes dois. E aí galera, beleza? Tecno aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vídeo diferente. Hoje é um vídeo comemorativo, porque o canal alcançou dois mil inscritos, galera. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, essas dois mil pessoas. Estamos mais de dois mil já, acho que dois mil e trinta, se não me engano. Eu queria agradecer a todo mundo, todo mundo que se inscreveu, todo mundo que deu like nos vídeos, todo mundo que acompanha o canal. Todo mundo que visualiza, só pelo menos visualiza os vídeos, já tá de bom tamanho. Todo mundo que compartilha, comenta, os comentários aí é a melhor parte aí do canal, beleza? Bom, e eu fiquei pensando uma forma de recompensar vocês aí. E eu pensei bastante até que eu cheguei na seguinte conclusão. Bom, faz tempo que eu não fiz aquele negócio de top 5 inscritos, aquele negócio que realmente veio da minha cabeça. Aí eu fiquei pensando, bom, eu vou trazer esse negócio pro canal de novo. Eles gostaram muito, foi, sei lá, o canal bombou naquela época, naquela época, né? Ano passado ali, ano passado há três meses atrás. Mas tudo bem, né? Mas tinha muito comentário, tinha muito like. Aí eu fiquei pensando em trazer só que de uma forma diferente agora. Agora vai ser um negócio mais pesado, mais direto. Sim, pessoal, eu vou trazer direto agora. Não vai ser só em especial de mil e mil inscritos. Eu não sei direito quando eu vou trazer, mas vai ser aleatório. Eu acho que eu não vou falar de um dia na semana, porque senão vai ficar muito corrido pra mim. E eu também não vou falar de mês em mês, porque senão vai ficar muito longo. Então vai ser aleatório, vai ser ali quando eu achar que vai ficar bom. Acho que de duas em duas semanas já tá ótimo pra mim colocar um top 5 inscritos, tá? E o que vai acontecer nesse top 5 inscritos novo aí que saiu no canal agora, né? Que eu reformei ele aí, né? Vamos dizer assim. Bom, eu vou divulgar canais pequenos agora. Eu não vou só falar quem ganhou aqui. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo de todos os 5 ganhadores, beleza? Vai ter um aqui no canal agora. E o que você precisa fazer pra estar no top 5 inscritos? Você precisa estar inscrito aqui no canal, comentar em todos os vídeos, no máximo de vídeos que você puder aí, nos vídeos novos que sair. Dar like, compartilhar. Quanto mais engajamento você tiver com o canal, é mais probabilidade de você estar aqui no top 5 inscritos. Todos esses canais que estão aqui no top 5, eles são muito engajados com o canal. Aqui eles têm uma amizade, assim, um pouco mais forte comigo aqui com o canal, beleza? Então é por isso que eles estão aqui no top 5, tá? Então avisando já desde agora mesmo, vai ter direto agora a top 5. Então avisa teu amigo, avisa aquele pessoal lá que você acha que precisa ser divulgado, alguma coisa assim. Aí não importa. Não vai importar o número de inscritos. Se o cara tiver 10 inscritos, 12, sei lá. Vai ser divulgado do mesmo jeito. Se ele ficar aqui no canal comentando, compartilhando, dando like aí, participando dos vídeos. E que é isso aí, uma coisa muito importante, beleza? Então chega de falar e vamos logo pro top 5, porque até eu tô enjoado, beleza? Não reparem muito na minha voz, porque eu tô meio gripado. Então tá bem ruim a minha voz, tá? Mas o Audacity aqui, que é um programa de inscrição de voz aqui, faz milagre, né? Beleza. Vamos lá pro top 5. Em quinto lugar aqui, um parceiro do canal. O cara é bem meu amigo aí. O cara é bastante engajado aqui no canal, né? Vamos dizer assim. Então em quinto lugar aqui ficou o Mohamed Tudors. Parabéns aí, Mohamed. Muito obrigado por você ser inscrito fiel aqui no canal. Comentar sem eu pedir, né? Porque eu sou um chato pra ficar pedindo as coisas. Mas tudo bem. Você é um cara fera aí. E fica comentando no canal, dando like. Muito obrigado, você tá no quinto lugar aqui. Beleza? Em quarto lugar está o nosso inscrito. O cara, acho que não tem o canal. Eu nunca fui ver o canal dele. Não sei se é um canal. Mas beleza. O quarto lugar aqui, ele sempre é o primeiro a comentar. Isso é muito importante. Quanto mais rápido você comentar no vídeo, mais você tem aqui uma classificação no top 5, tá? Então até ele ficar brabo quando ele não é o primeiro. Ele já sabe o que eu tô falando dele, né? É o Leleu. Eu acho que é Leleu, né? Leleu. Não tem uma oxítona mais forte. Ele acha que é Leleu, né? Beleza. Em terceiro lugar, eu instalo o nosso amigo aqui. O cara tem um canal. O canal dele é bom também, né? O canal dele é de Android, tá? Ele sempre comenta aqui nos nossos vídeos. É um participante muito bom aqui do canal. É fiel pra caramba. Ele sempre comenta, sempre dá like. E é o Android Neo. Aí valeu, Android Neo, por tudo que você fez pelo canal. Beleza? Então, em segundo lugar aqui, eu tô falando um pouco mais rápido porque já tá em 4 minutos aqui o negócio, né? Mas tudo bem. Em segundo lugar está o nosso amigo aí, que ele venceu o primeiro top 5 inscritos lá, que é o Diaper Pines. O cara tá desde os 70 inscritos comigo, o cara não me largou. Isso sim que é fiel, né, cara? O cara tá desde os 70 inscritos quando o canal não tinha nenhum conteúdo. E ele tava lá, firme e forte, comentando em tudo quanto é vídeo. E ele não desistiu. Ele não desistiu do canal aqui, beleza? Valeu aí da Hiper Pines. Em primeiro lugar, o cara sempre comenta em todos os vídeos também. Não tem um vídeo que o cara não comenta. O cara é muito fera. Ele tava no top 5 anterior também, tá? Infelizmente, o número de comentários, né, em geral, assim, abaixou. Mas ele continuou comentando. E ele é o SladeBR4132. Valeu, cara. Valeu. Muito obrigado. Não só por você, que tá em primeiro lugar, como todos os 5. E não só os 5, como todo mundo que comenta. Então, se você não tá no top 5, com certeza você tá no sexto, no sétimo lugar ali. Em algum lugar ali você tá. Se você comenta aqui nos nossos vídeos, com certeza você tá. Eu vejo todo mundo que comenta nos nossos vídeos diariamente. Agora tá tendo vídeo toda hora. Toda hora, uma hora da tarde, tá tendo vídeo no canal. Lembrando que é só de segunda a sexta, tá? Eu tô tentando colocar aí todo dia vídeo. Mesmo não trabalhando com o YouTube, eu tô tentando colocar, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a essas duas mil pessoas aí, tá? O top 5 vai ser aleatório, mas vai ser direto agora, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso aí. Um grande abraço e fiquem bem.